Música Eu quero que nesse momento você imagine Eu quero que você imagine que você faz parte de uma banda É, você ao invés de assistir o show Você veio fazer esse show com esse público maravilhoso Aqui do Santo Acostinho Tanto que você faz parte dessa banda Talvez você saiba tocar algum instrumento Ou talvez não Mas isso não importa Porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento E hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento Daqui a pouco, não agora, vou montar até três E quando eu chegar no número três Você simplesmente de olhos fechados Vai segurar o instrumento que você mais gosta De olhos fechados você segura o seu instrumento que você mais gosta E se prepara para tocar Um, dois, três De olhos fechados segura o seu instrumento Violão, guitarra, só segura De olhos fechados Bateria, só segura Só segura Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Só segura De olhos fechados Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento Agora Isso, vai afinar Agora É isso, vai afinando Não sei Afina 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 o teclado Vai afinando o violão Vai afinando Vai afinando Isso Isso, afina Afina Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda De jazz E começa a tocar É jazz Vai, toca Vai, toca Vai, vai, vai Toca Vai, batera Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, isso Vai, vai, vai Vai, toca Vai, toca 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 Vai, batera Vai, vai Deixa aí Vai, toca 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 Vai, batera Vai, batera Tocando Tocando Banda Isso Vai Vai, 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 toca! Isso, vai tocando, banda, vai, vai! Vai tocando, vai! Vai, toca! Tocando, tocando! Tá bonito, tá bonito, vai! Isso! Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que inverte a mão, inverte a mão! Fica mais difícil tocar! Inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte, inverte! Isso! Inverte a mão, vai! É o violino invertido aqui! Vai, inverte! Inverte, inverte, inverte! Isso, vai! Vai, toca! Inverte a mão, inverte! Inverte pra pé! Vai, inverte, inverte pra pé! Vai, vai, inverte, inverte! Vai! Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que ao invés de tocar com a mão, você vai tocar com os pés! Toca com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé, vai! É o mesmo instrumento, toca com o pé, é com o pé, tocando com o pé, vai! Toca com o pé, com o pé, vai! Toca com o pé, vai! Toca com o pé, vai! Com o pé, vai! Toca com o pé! Isso! Tá bonito, Watella, vai! Toca com o pé, com o pé, vamos mudar o ritmo! Vamos mudar o ritmo pro sertanejo, tocando com o pé, com o pé... isso! Vai violino com o pé, vai, 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 vai Toca com o pé, com o pé, vai Toca com o pé, vai Isso, vamos tocar de uma forma diferente agora É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé, a gente vai tocar de uma forma diferente Meu Deus, vai, vai É o mesmo instrumento, é com o pé, com o pé Só que agora você vai tocar de uma forma diferente, é o mesmo instrumento Só que você vai tocar com a bunda Toca com a bunda, vai Vai! Faz cada dindinho de oito! Toca com a Buda! Com a Buda, vai! Vai, vai, vai! Faz cada dindinho de oito! Toca com a Buda! Vai, vai, vai! Faz cada dindinho de oito! Vai! Toca com a Buda! Faz cada dindinho de oito! Três, dois, um, olhos abertos! Olhos abertos! Que isso? Meu Deus! Uma salva de palmas para os olhos abertos! Uma salva de palmas para os olhos abertos! Olhos abertos! Vamos lá! Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso! Pode ser na praia, no campo! Aquele dia agradável! Pode ter uma temperatura de mais ou menos 20 graus! Sabe quando aquele solzinho das nove da manhã começa a bater na janela? E esse dia promete! Porque será o dia mais quente do ano! E a temperatura começa a subir descontroladamente! para 22, 23, 24 graus! Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa! Pela sua nuca! É um calor insuportável! 27, 28, 29 graus agora! O dia mais quente do ano chegou! Ai que calor insuportável! Começa a se abanar! Só isso que alivia! Ai as mãos começam a transpirar! Isso! O suor escorre pela testa! Pela nuca! Se abana! Só isso que te alivia! 45 graus agora! 46! É como se você estivesse no deserto! Se abana! Ai vai se abanando! Isso! Só isso que alivia! 48 graus agora! Ai que calor insuportável! Nenhum vento bate! É muito quente! Abana o coleguinha do lado para ajudar! Dá uma força! Ajuda o colega! É muito quente! Que calor insuportável! 49 graus agora! Ai o suor escorre pela nuca! Pela testa! E ai claro! Aquele ventinho gostoso do sul! Começa a bater! E a temperatura a partir de agora começa a cair! Para 30! 20! 19 graus agora! Agora começa a fazer frio! O dia mais frio do ano chegou! É muito frio! É um frio insuportável! Começa a tremer de frio! 18 graus! 17! 16! É como se você estivesse pisando naquela geleira! É um gelo! É um frio insuportável! Ai! Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça! É muito frio! Um frio insuportável! Menos 2 graus agora! Começa a tremer de frio! É muito frio! Só o amiguinho do lado que te esquenta! Abraça o colega do lado para ajudar! Dá uma força! Isso! Menos 10 graus agora! 3! 2! 1! Olhos abertos! E a temperatura volta completamente ao normal! E você se sente muito, muito bem! Seu nome? Davi! Você é amigo dela? Não! Eu sou filho dela! Ah! Filho dela! 1! 2! E a temperatura volta! Isso não é lindo!